Maria Olívia, responsável pelos passos religiosos de Pinheiro de Coja, no Conselho de Tábua, recebeu ontem a pior notícia sobre o furto da Nossa Senhora das Angústias. O alerta foi dado por uma habitante, enquanto visitava o cemitério da aldeia e viu que a porta estava arrombada. Quarta-feira, dia 3, eu tive a capela aberta no dia 31, que foi aqui a nossa feira, eu abri a capela e depois fechei-a. No dia 3, quarta-feira, vim cá para pôr as coisas no sítio e estava a santinha, estava tudo. A partir daí, só ontem é que soubermos a notícia. Eu estava em meio da noite quando me telefonaram, alguém veio aqui ao cemitério e deu-se com a porta arrombada. A Nossa Senhora das Angústias é uma imagem de referência da população que se encontrava na capela de Santo Cristo, espaço um pouco resguardado dos habitantes de Pinheiro de Coja. Já tenho passado aqui várias vezes, venho de tábua, participo em várias coisas, às vezes meia-noite, vejo aqui carros, já tenho por várias vezes telefonado para a GNR e pronto, não sei se eles vêm, eles dizem, oh minha senhora, vamos passar aí, é muito, mas isto aqui é um meio muito longe, que ninguém se apercebe, podem aqui pôr uns carros aqui atrás, ninguém vê. A nossa tábua de salvação, os nossos santinhos, hoje temos a igreja, a capela vazia, o que é que nós temos aqui? Um pouco da nossa raiz que já estão a perder-se, porque Pinheiro de Coja sem esta santinha é uma perda muito grande. No seu interior também se encontrava o Santo Cristo, mas a atenção dos assaltantes focou-se somente na Nossa Senhora das Angústias. Os restantes santos já foram retirados e levados para a igreja matriz. Já tenho várias vezes, estas portas já foram arrebentadas ali dessa aquistia, várias vezes, já puseram uma porta agora nova, para virem ao dinheiro agora para os santinhos, não. Dinheiro das molas? Das molas, sim, que se põem aqui neste cofre, também onde tem sido já várias vezes arrebentado. Eu só queria era que a pessoa que fez isto, a devolvesse, porque isto é uma perda muito grande. Nós temos agora o dia 15, que é o dia que fazemos aqui em Missa Campale, com estes santinhos, e este dia vai ficar, não temos feito por causa da pandemia. Este ano, nós estávamos com a ideia de fazer porque não temos sombras, mas agora com isto, que eu já tenho ajudado a vestir vários santinhos, quando das exposições, e não tem aí o que esta santinha tem, que é um buraquinho em cima na cabeça, que é para se enfiar aquele esplendorzinho para não cair. Teve a GNR, teve a Polícia Judiciária, isto é um elemento da mesa da igreja. Eu tenho uma pequena ideia de que as pessoas lhe toquem no coração e nos venham devolver a santinha. Eu vou estar aqui todos os dias a pensar a ver quando é que me apõem aqui à porta, para eu a poder impor no sítio dela. Uma perda cristã que a população acabou de perder. Mesmo assim, há quem acredite que apareça.